É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira, o giló Dessa vida cumprida a sol Sou caipira, vira agora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, vira agora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte, eu não sei Nunca virei Sou caipira, vira agora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, vira agora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, vira agora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, vira fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, vira fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida